Comissão Especial da Câmara aprova o texto base da reforma da Previdência. Proposta de incluir regra mais branda para aposentadoria de policiais é rejeitada. Operação prende 45 suspeitos de atuar em milícia que extorquia dinheiro de moradores de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Empresário se mata na frente de governador e de ministro durante um simpósio em Aracaju. Em Café da Manhã com Ruralistas, o presidente Jair Bolsonaro critica a interferência da França e da Alemanha na política ambiental do Brasil. Ampliava uma área de proteção, ou seja, dificultava cada vez mais o nosso progresso aqui no Brasil. Ex-governador Sérgio Cabral diz em depoimento que houve compra de votos na escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada. Tornado mata seis pessoas e destrói mais de 4 mil casas na China. Onda de frio mais forte do ano provoca temperaturas abaixo de zero no sul do Brasil. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A história se repete. O mecânico provocou uma tragédia familiar por não aceitar o fim do casamento na Grande São Paulo. Ele atirou na filha de sete anos, na mulher e depois se matou. A criança está internada na UTI. Ele tinha muito saudável na criança, muito pegada a criança. 45 pessoas estão presas, acusadas de fazer parte de uma milícia que extorquia dinheiro de moradores em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Entre os presos estão cinco policiais militares e quatro ex-permes. Um peruano foi preso por furtar a bolsa de uma passageira no aeroporto internacional de São Paulo. O criminoso é bem conhecido da polícia e tinha acabado de sair da cadeia. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Subitidos pela polícia do Rio de Janeiro, mostram a movimentação de quatro homens no condomínio de Rony Lessa. Um dos acusados pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Para a polícia, os suspeitos buscavam as armas usadas no crime. Em um novo depoimento, o ex-governador Sérgio Cabral admitiu o pagamento de 2 milhões de dólares, o equivalente a 7 milhões e meio de reais, na compra de votos para que o Rio de Janeiro sediasse a Olimpíada de 2016. A defesa de Carlos Arthur Nuzman diz que ele jamais soube da compra de votos. A do ex-presidente Lula respondeu que a denúncia é inverídica e sem provas. A de Eduardo Paes diz que o ex-prefeito nunca soube do esquema. A de Leonardo Greiner disse que ele não participou da compra de votos. As defesas de Carlos Osório e Arthur Soares não foram encontradas. O frio chegou, contudo, ao sul e ao sudeste do Brasil. Na Serra Catarinense, foi registrada a temperatura mais baixa do país, 5 graus negativo. A primeira semana de julho termina com muita chuva, frio, geada e até neve pelo Brasil. A frente fria continua avançando, principalmente em direção ao interior do país. Expectativa de geada em grande parte da região sul e até no estado do Mato Grosso do Sul. O dia pode começar com neve nas Serras Gaúcha e Catarinense. Em Porto Alegre, faz 3 graus pela manhã e, à tarde, 10 graus. Em Campo Grande, mínima de 11 e máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, o dia será chuvoso, com temperaturas entre 19 e 24 graus. Já no norte e no nordeste do país, previsão de muito calor, com 34 graus em Porto Velho e Teresina. Em São Paulo, a sexta-feira ainda é de tempo fechado e de muita chuva. Mínima de 11 e máxima de 17 graus. No sábado, a chuva dá uma trégua e o frio chega com mais força. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse hoje que o governo brasileiro vai apresentar uma nova proposta de uso para o fundo da Amazônia. A Alemanha, que é um dos países que mantém o fundo, suspendeu o repasse de dinheiro até que o governo brasileiro esclareça a nova política ambiental para a região. E desrespeitar os direitos sociais. A venda de carros novos cresceu 12% no primeiro semestre do ano. A venda de caminhões também teve destaque, segundo a Associação dos Fabricantes de Veículos. Foram mais de um milhão e três... Num vídeo divulgado nas redes sociais, o Papa Francisco afirmou que os juízes devem ser isentos de favoritismos e pressões que possam contaminar as decisões. A Comissão Especial da Previdência aprovou hoje o texto base da reforma. Os deputados ainda terão que analisar os destaques com sugestões de mudanças. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governo errou na definição das regras para a aposentadoria de policiais. Bolsonaro defendeu alterações no texto em benefício da categoria, mas negou que essas mudanças sejam um privilégio. Em São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a aprovação do texto base da reforma da Previdência. Para ele, a proposta será aprovada no plenário da Câmara na semana que vem, antes das férias dos parlamentares. Veja daqui a pouco, conta de luz fica 7% mais cara em São Paulo. É inaugurada no Rio de Janeiro a maior usina de combustível a partir do lixo orgânico. E com o mercado otimista pela reforma da Previdência, o dólar recuou e fechou abaixo dos R$ 3,80, que é o menor valor desde março. A gente volta já, já. Para acreditar. Em São Paulo, a conta de luz está mais cara a partir de hoje. O reajuste médio é de 7% e atinge 24 municípios da região metropolitana, incluindo a capital. Tudo somado, tiveram um grande resultado. Foi inaugurada hoje, no Rio de Janeiro, a maior usina de biometano do mundo. É o combustível produzido com lixo orgânico, menos poluente que o gás natural, que é feito de petróleo. É o meio ambiente que sai ganhando. Veja a seguir. Estudo mostra que falta de músculos em idosos aumenta o risco de morte. Tornado deixa 6 mortos e destrói mais de 4 mil casas na China. A Bolsa de Valores fecha em alta de 1,56%, a maior pontuação da história. 103 mil pontos. A gente volta já, já. Você vai ver agora mais um motivo para que pessoas de todas as idades pratiquem atividade física. Um estudo da Universidade de São Paulo revelou que a falta de músculos em idosos aumenta, Raquel, em até 63 vezes o risco de morte. É por isso, Marcelo, que é importante praticar exercícios físicos e também ingerir proteínas como ovos, leite, carnes, para ganhar a chamada massa magra. E agora vamos voltar à política. O senador Randolfe Rodrigues apresentou requerimentos para que os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Justiça, Sérgio Moro, esclareçam se o governo está investigando as contas bancárias do jornalista Glenn Greenwald do site da Intercept Brasil. Já o empresário Léo Pinheiro, da construtora OAS, que está preso em Curitiba, divulgou uma carta negando que tenha sido pressionado para incriminar o ex-presidente Lula no caso do triplex. Seis pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas na passagem de um tornado pela China. O fenômeno foi registrado... A tradicional celebração do dia da independência dos Estados Unidos teve um desfile militar este ano. E agora o futebol Peru venceu o Chile e será o adversário do Brasil na decisão da Copa América este domingo lá no Maracanã. É verdade, Raquel. E hoje a seleção brasileira iniciou a preparação para a final na Granja Comari. A seleção brasileira enxergue o caminho do gol peruano. E o SBT Brasil vai ficando por aqui. Desejamos a você uma ótima noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Música Música